Avaráhu, Avaráhu, Yagarizhmehu, Masmar Katarahu Avaráhu, Avaráhu, Yagarizhmehu, Masmar Katarahu Avaráhu I hope he likes to sing this song Gربã não tem, salsã não tem, ninguém quer dizer, ninguém quer dizer, ninguém quer dizer, ninguém quer dizer. Eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor. Eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor. Eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor. Eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor, eu sou um amor. Facebook e Instagram Obrigada